Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Do modo como a minha imagem se aproxima da tela, assim também a graça de Deus em cada amanhecer te envolve também. Algo tão lindo, tão celestial é você ter sempre essa compreensão do amor, da bondade, do carinho e da fidelidade de Deus para com você. Mas por outro lado, há uma responsabilidade tão grande quando você não apenas ouve a palavra de Deus, mas você passa também a obedecê-la, a encarná-la, a vivê-la. Cada dia com Jesus pode, deve ser bem melhor do que o dia anterior, porque Ele faz nova todas as coisas. Na nossa caminhada, quando temos Jesus, cada dia com Ele é uma aventura fascinante, é algo novo. Não apenas vamos ver o mundo de um modo colorido assim, tão diferente, há um cheiro diferente, há uma alegria, mas por outro lado, existe algo tão glorioso chamado paz. Mas Deus não terminou a obra dEle na nossa vida. A Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle aqui na Terra. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Há uma transformação, não é do lado de fora, não é que meu nariz vai ficar menor, não é isto. Mas o que acontece? É uma transformação do que nós somos. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Agora, eu não sou o que você está vendo, eu sou o que eu sou lá dentro. Esse corpo aqui é a casa onde meu espírito mora. A minha alma é a minha mente, minha emoção, minha vontade. Mas o que eu sou? Essa natureza de Deus em mim, que Ele quando soprou em Adão, Ele soprou o espírito de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então, quando eu leio as escrituras, eu quero que você guarde no coração isto. Do modo como um carro precisa de gasolina, de diesel, de álcool para se mover. Nosso corpo precisa do alimento para sustentar, nutrir todas as células. Assim, o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, compreende? O nosso espírito se alimenta da palavra dEle. Por isso que Jesus Cristo disse assim, quando Satanás veio tentá-lo, disse, não, não, transforme essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Compreende? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você pode viver essa realidade, não apenas pode, mas Deus quer que você viva. Por isso, hoje, eu quero ler para você. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tome como um alimento, come essa palavra e você vai experimentar algo tão divino. Diz assim a escritura, Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. Que dia é esse, o dia de Cristo Jesus? É o dia da volta gloriosa de Jesus. Ele vai voltar, sabe? Mas nós estamos aqui nesse processo. E cada dia, cada dia, na minha vida, e o desejo dele que seja na sua também, você vai sendo transformado de glória em glória. E por isso ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em você. Qual que é essa boa obra? No momento quando você tomou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no momento quando você disse, Jesus, entra na minha vida, ele entrou para nunca mais sair. A boa obra é que nós vamos sendo transformados à imagem dele aqui. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. O cristianismo que você vê é uma instituição, é uma instituição religiosa, é uma estrutura. Mas o cristão, segundo a perspectiva da palavra de Deus, é alguém que tem a natureza de Cristo nele. É alguém que é semelhante a Cristo aqui na Terra. Aí você diz, mas pastor, que negócio é esse? Será que alguém pode ser? O apóstolo Paulo, ele que disse assim, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Houve um momento quando ele disse assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Passamos a viver assim, passamos a viver pela fé, caminhamos assim. E o propósito do Pai é que a gente caminhe dessa maneira, que cada dia você fique mais semelhante a Ele. Mas como? Não é tanto o seu trabalho, é o trabalho dEle em você. É você permitir que Ele realize isso na sua vida. E aqui Ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia, nós não sabemos quando será. Vai ser assim, no estalar de dedos. Jesus vai voltar. E diz a palavra que os mortos, todos vão ressuscitar. Os vivos, nós que estivermos aqui, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Essa transformação acontecerá. Esse corpo, algumas vezes pessoas chegam a 100 anos, 110 anos, mas o corpo vai ficando tão velhinho, não é assim? Que o morador dele tem que sair, que é o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Mas você pode experimentar isso. Sabe? Ser transformado na imagem dEle. Ter a paz dEle na sua vida. Ter o seu coração limpo, puro, imaculado. Para que você possa continuar experimentando o melhor que Deus tem para você. Eu gostaria tanto, sabe? De sair bem pertinho de você, olhando os seus olhos, falando essas verdades ao seu coração. Mas não consigo. Mas eu deixo o nosso telefone com você. 3429-9550. Você pode ligar quando quiser. Tem que colocar, você que está fora de Belo Horizonte, 31. 31, 3429-9550. Queremos orar por você. Queremos conversar com você. Queremos te ouvir. Queremos ouvir você. Mais do que falar com você. Queremos te ouvir e trazer a resposta ao seu coração pela palavra de Deus. Eu abençoo você e amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero retornar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Eu abençoo você e amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero retornar para a sua vida. Eu abençoo você e amanhã. Eu abençoo você e amanhã. Eu abençoo você e amanhã.